Música Get busy yo Música 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 Fala ai galera Aqui quem é pelo Trio Atenha e tamo aqui Mais um vídeo dessa vez The Isle ou The Isle ou Igel O lugar onde tem Denossauros para ver aqui Sushomimos no mapa do The Isle Região 2 né Que foi o remasterizado Blá 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 tem muita coisa pra falar e estou aqui de sushomimos aqui com essa skin porque o negócio é o seguinte teve muita coisa nova no teaser, tá difícil de falar até, tipo teve novas animações de ceratossauros né porque nossa senhora foi muita coisa, de dilophosaurus, lançou fotos de um magnatiranus que é o matador de periodocrins é uma coisa louca, aí foi adicionado esse negócio que é o seguinte, macho e fêmea no teaser agora macho tem a skin com cores mais relevantes, tipo essa minha aqui, no caso eu sou o macho de sushomimos ele tem essas cores laranja aí, mais destacadas, a fêmea só é seu negócio mais cinza e pá e as animações que eu falei, tudo agora, ceratossauro, dilophosaurus, tudo tudo eu vou tentar mostrar aqui na tela e, é, tentar dizer um pouco das animações né ih, você está falando sério? que bague meu deus do céu galera ferrou Bahia vocês não estão ligados como eu estou ferrado galera ferrou muito ferrou muito meu deus estou sendo caçado por giganotossauros minha rapaz tá agora ferrou um tanto quanto muito bom, tomara que eles não me percigam vou tentar dar a volta o mais rápido possível e ir lá para a água porque, como vocês sabem um sushomimos ele é um vilossauro que caçava na água então ele pode ficar na água um tempão então tipo assim eu não sei se dá para eu dar olé neles não, mas tipo, eu fui pelo lugar errado então é o seguinte animações do ceratossauro lançou aí, não lançou não né foi revelado aí as animações dele que... dos sons né não da animação dele, eu vou agir, mas dos sons animação dele andando e correndo bom, o do som eu achei muito bom os sons ficaram bem trabalhados e ficou muito bom assim eu gastei bastante assim, particularmente falando mas, ok, os sons são muito bons e eu vou tentar passar um pouco aí para vocês sim ar� e aí assim né e aí 20 18 20 20 20 20 20 Agora, os movimentos, né, no caso, ele andando e correndo, ele andando e correndo, eu não gostei. Por que que eu não gostei? São as mesmas animações do Acrocantossal, e eu percebo que não ficou legal, mano, o Ceratossal era pra ser rápido, ele era, se não me engano, um dos bichos mais rápidos, um dos dinossauros mais rápidos da época dele. Se não me engano, eu jurasse, eu jurasse? Não, peraí. Acho que é. É esse, eu posso estar errado, então, me corrijam se eu estiver errado. Mas ele era muito mais rápido do que ele vai estar no jogo, se o don de não mudar, né, as animações. Por que? É as mesmas animações do Acrocantossal, tipo, ele tá super limpo, e isso é péssimo, eu não gostei nadinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o que me anima é o Gilophosaurus. O Gilophosaurus é um dos dinossauros que eu mais gosto, porque ele é muito legal, tipo, não o Gilophosaurus do Jurassic Park, sim o Gilophosaurus que existe o mesmo, que é esse que tá mostrando aí na tela. No caso, esse é o do jogo. É, ele é muito legal, tipo, ele é grande, ele, nossa, eu achei ele muito da hora. Sons dele não foram mostrados, mas sim animações dele andando e correndo. Então, tipo, mano, eu não sei o que esperar, assim, sinceramente eu não faço ideia do que eu posso esperar disso. Música Música Tem outra coisa que essa foi a espantosa. Música 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 Quer dizer, o tudo assim, ele é o seguinte, ele é um Tiranossauro, tipo o Imperiodocrine Rex, só que ele parece ser um pouco menor e muito mais forte. E ele pelo jeito é o matador de Imperiodocrine, então você não espera pouca coisa desse cara, né? Então, tipo assim, tá complicado o negócio aqui, viver no T.I. não vai ser muito fácil. Então, tipo, as fotos do Magnatiano se liberaram, foi essas que eu deixei passando aí para vocês, né? Então, é isso, pelo que eu me lembro aqui, se eu lembrar de outra coisa eu provavelmente vou pôr no vídeo. Então, é isso aí as notícias, entre aspas, e de resto é só atualizações que melhoraram um pouco mais o jogo e etc, né? Tipo, o Bertossauro, se for o novo Tiranossauro aí, obviamente eu já vou fazer vídeo dele, né? Falando dele e etc. Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Então foi isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe o vídeo e favorite para ajudar na divulgação do canal. Então é isso, valeu, falou. Fui. 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 Fui.